Fala galera, estamos aqui no... 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 Esqueci o nome... Prehistoric Survivors Dinossauro Prehistoric Survivors Estamos como um filhotinho aqui Carnívoro Filhotinho The Hex, acredito eu Até porque eu fui abandonado aqui pelos nossos pais Eu nem cheguei a ver eles Estamos aqui nesta, pelo que parece, caverna E vamos ter que explorar aqui, né? Vamos tentar sair dela Eu estou sedento de fome e de sede Então a gente vai ter que procurar alguma coisa para a gente comer Vamos lá, tem alguma coisa por aqui? Não Vamos daqui na manha Correndo, aqui para o lado? Não Tem um... tem um fóssil aqui, ó Eita, nossa E eu já tomei dano Caraca, vamos correr galera, toda velocidade Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi alguma coisa aqui Aqui para o lado Enfim Vamos indo Opa, tem água aqui Perfeito Vamos Tome água Saceia sede Aí, maravilha Aê galera Já dei um grito aqui sinistro Muito bom Vamos lá então Bem, eu vim daqui, né? Já tomei água Lá na frente, pelo que parece, tem uma carcaça Olha só Vamos nos aproximar aqui E já se alimentar Aê, ó Muito bom Comendo aqui bem de boa 100% agora Aê galera, estamos fortinhos Saca só Mas olha só o que que tem ali na frente Vamos tentar passar aqui de fininho Pelo que parece, é um herbívoro Então a gente tá meio que safe Por enquanto Ih, ele se virou ali Acho que ele me viu agora E aí cara Vou dar um grito pra ele Aí, gritei pra ele já O cara não tá nem aí, né? Tá vindo na manha Como se nada estivesse acontecendo Opa Parece que ele já me ameaçou Eita Calma, 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 calma Eita, não Ah não, toma Ah, toma Desviou Toma essa mordida Acertei ele Vamos lá Já dei mais uma mordida Caraca, tomei Toma Morde ele Venha Vem, vem Pode vir Quase Mordi, beleza Vamos lá Vamos tentar fazer ele Se bater Aí Toma Ah, mais uma Ele dizia Toma Mais uma mordida Vem então Nossa, veio mesmo Aí Eliminei Caraca, galera Foi tenso Vamos se alimentar agora Pronto Maravilha Eu acho que eu vou ter que voltar Pra tomar água Pô, passou um piteiro aqui Eu acho Olha ele Olha ele Vou ter que ficar de olho Perigoso Enfim, vamos seguir reto De repente tem algum laguinho aqui Vamos subir aqui na manha Vamos saltar Aí, ó Consegui saltar Vambora Vamos continuar Eita, olha que legal Caraca Ai Nossa, velho É Péssima ideia Ah, já entendi Isso aqui Isso aqui são geysers Só que são daqueles pior geysers Possível Os mais quentes Olha só Que sinistro Vamos passar correndo aqui Vamos embora Vou ter que tomar água Vamos correndo Torcer pra que eu consiga achar alguma coisa Olha só Ih, rapaz Já tem uma família aqui Esses bichinhos Não, por favor Não, por favor Por favor Não me ataque Ai Não me ataque Calma Nossa, tomei Tomei, galera Tomei Sai, bicho Sai pra lá Ó, tem água aqui, ó Nossa Vamos, toma, toma, toma Deixa eu me virar Aí, pronto Tomei a água Perfeito Consegui me recuperar Caraca, velho Sinistro E a pinteira passando de novo aqui, ó Olha só Lá vai ele Vou dar um grito Aí, perfeito Caraca Foi tenso, galera Foi tenso Foi tenso E olha só Lá na frente Já tô vendo um carnívoro Mas a gente vai ter que descer aqui Não tem o que fazer Vamos correndo bem na manha Observando ali Pelo que parece até um Sei lá Parece que é um espino Filhote Não, nada a ver, irmão Eu vou tentar passar correndo aqui atrás Tá, não deu certo Não deu certo Ah, não vou ter que lutar com ele, né Que isso? O bicho tá vindo Ui Vambora Vambora Ui Quase que ele me pegou Ah, esse aí não vai ter como Corre Vamos deixar pra ele ali Não tem o que fazer Olha, ele tá lá agora Vai voltar a comer Caraca Olha, até deu um grito Não sei se foi ele Olha aquilo ali Caraca, o que que houve? Olha quanta carcaça aqui na frente Eita Opa Piteira passou aqui Será que é a do piteira? Vamos aproveitar e comer, né Já que tem comida free aqui pra gente Caraca, mas Foram completamente dizimados E pelo que parece Ó, o sangue tá indo pra cá Ah, vou ter que seguir o sangue Não tem o que fazer Eu não consigo comer também Que maravilha Vamos ver Vamos na manha Ó, correu pra cá Parece algo grande Mas pelo visto eu vou ter que dar uns pulinhos aqui Vamos lá Foi Aí pulei Aí pulei de novo Opa Caraca, fiz um parkour voador aqui Pronto, consegui Vambora Segui correndo Tem mais aqui um fóssil Opa, tem uma comida aqui na frente É um peixinho Olha só Bom, vai ser bom Já é o suficiente Vai Come mais Aí Mais um pouquinho Acho que tá bom assim já Tá bom E olha só Aqui está O nosso Opa, vou ter que lotar contra ele Nossa Nossa Toma, mordi Beleza Ai Caraca Nossa Esse bicho é forte Toma Aí Desviei Aí Mordi Mais mordida Mais mordida Cai Cai Aí ele Opa Caraca Entrou na pedra Vamos Aí Desviei Aí Beleza Mordi Mordi Opa 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 Aí Aí Mordi De novo Ah Não Galera Ah Tá tudo bem Tudo bem Vamos de novo Beleza Pessoal Lá está o meliante Se alimentando ali O nosso arco inimigo Que nos derrotou Na primeira vez Mas agora estamos mais fortes Vamos lá Mas antes eu vou dar um grito aqui Esse grito Você pode ver que apareceu Maisinho ali na estamina Agora eu tenho bastante estamina Ela não vai ser gasta Muito E vamos lá enfrentar ele Vamos lá Desviamos Mordi Beleza Opa Aí Mais uma vez Opa Ah me acertou Tá tranquilo Tranquilo Deixa ele vir Aí Mordi ele Vamos dar um grito Ah não deu pra dar um grito Morde 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 Aí Beleza Aí Aí Beleza Calma 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 Deixa ele vir Beleza Aí Driblei Ok mais uma vez Vamos esperar aqui Ó Chegou Aí Mordida Mordi Ele deu um grito ali Vamos dar um grito também Vai 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 Aí Gritei Beleza Calma Vamos lá Aí Mordi Mordi Tranquilo Ó Ele se feriu ali bastante Ah Consegui desviar Caraca Caraca Ele deu um pisão ali Opa 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 Aí Driblei Deu mais um pisão Caraca Ele tá mais forte Pelo que parece Vamos lá Desviei Deu pisão Mordida Mordida Tranquilo Aí deu um grito Vamos dar um grito também Aí Beleza Caraca Tá tenso galera Tá muito tenso Tá muito tenso Calma Aí Desviei Deu pisão Aí Aí Mais um Vai 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 Caraca Deu pisão Aí Morde Aí Caraca Sai Sai da frente Deu pisão Beleza Calma Não vamos nos desesperar Não vamos nos desesperar Aí Derrotei Derrotei ele Aê Caraca Consegui Nossa galera Foi muito tenso Muito tenso Vamos devorar agora Claro Recuperar Pronto No Galera Dancia da vitória Forte Nate Dancia aqui Perfeito E bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Foi bem tenso Mas conseguimos sobreviver Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Até mais E tchau Fui Fui Tchau Tchau